Olá, comunidade! Sejam bem-vindos a mais um programa, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse programa. Bom, no programa de hoje a gente vai tratar dessa lei que foi sancionada pelo presidente Lula na segunda-feira, do Estatuto da Segurança Privada. A gente tem uma série de dúvidas em relação a essa lei, tem algumas críticas e alguns pontos positivos que a gente vai abordar no programa de hoje com os nossos convidados e com a Lourdes Nassif. Bom, o nosso primeiro convidado é o Hélder Ximenez Filho, que é mestre em Direito Constitucional e promotor de justiça e membro do Transforma MP. O Pedro Tchê, que é coordenador do Policiais Antifascismo do Rio Grande do Norte e trazendo aqui a Lourdes Nassif, obrigado pela presença de todos. Lourdes, quer começar aí a primeira rodada? Não, eu vou deixar para você a primeira rodada, eu quero pegar uma coisinha depois. Tá bom. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu tenho, a gente falou de uma lei que regulamenta uma atuação que já existe, já existe essa atividade da segurança privada. Eu queria entender como que isso está funcionando hoje sem a regulação, antes da gente entrar propriamente na lei. Quem pode começar? Pode ser você, Hélder. Sim, primeiro os mais velhos, né? É. Então eu que falo. É isso. Bom, agradeço a oportunidade, é sempre bom nos encontrarmos aqui para dividirmos as nossas dúvidas e chegarmos às certezas possíveis. Uma das missões do nosso coletivo por um Ministério Público transformador, o Transforma MP para os Íntimos, que desde o golpe de 2016, ele se organizou em 2017 para reunir membros e membros dos vários ramos do Ministério Público brasileiros, comprometidos com os princípios da Constituição de 88, com o seu garantismo, com a aproximação dos movimentos sociais, enfim. Nós poderíamos ser os promotores antifascistas, né? E temos essa parceria e essa admiração para os policiais antifascismo. Enfim, tamo junto. Bem, sobre essa lei, né? Primeiro, a gente sabe que o direito, ele anda sempre atrasado em relação aos fatos da vida social, né? É natural. Primeiro, a coisa acontece e depois você vê se é bom ou ruim e vê se precisa regular, né? Primeiro, Caim matou a Bel para depois você saber o que é o homicídio. Pois bem, a atividade de segurança privada, ela já vinha sendo prestada desde sempre. Você pode imaginar que antes de haver polícias organizadas, já havia jagunços. Eu que sou nordestino, moro em Fortaleza, aqui no Nordeste, a literatura mostra como os coronéis do interior, em uma época tão violenta, né? Eles faziam o que o bando de Lampião fazia, só que com algum apoio oficial e tinham as suas tropas para fazer a segurança e reinar nos interiores do nosso estado. Eles eram a sua segurança privada. Mas não é verdade que não existisse regulamentação, tá? Porque desde 1983 você tinha a Lei 7.102 de 1983, que foi agora substituída pela legislação normal, pelo estatuto. E que trouxe diversas inovações, ela cobriu tudo que essa lei dizia, reuniu vários dispositivos análogos, que falavam de direitos trabalhistas, unificou essas coisas todas, e teve até vários pontos positivos que a gente pode ressaltar, né? E também algumas coisas, né, duvidosas que chamam também a nossa atenção. Mas ela veio unificar a regulamentação desta atividade econômica que, infelizmente, ela vem se tornando monstruosamente relevante em nosso país, justamente por causa dos problemas com a segurança pública, que é o principal. Enfim, vamos seguindo. Pedro, quer complementar? O aspecto do monstruoso, eu acho que é um importante elemento a gente observar. Há toda a coisa de pesquisas, inclusive recentemente, falando qual a principal preocupação do brasileiro. E não que a segurança pública estivesse afastada disso nos anos 90 ou início dos anos 2000, do corrente milêndio, mas acaba que agora, nesse cenário específico, a segurança pública vem assumindo um tom de gravidade, de importância social que, pela sua agudez, é inédito. O próprio governo federal atual, o governo Lula, ele tem o seu pior item de análise na segurança pública. Então, isso mostra que existe uma percepção social, uma contaminação com relação a isso. Quando eu falo contaminação, não estou sendo pejorativo, não é a minha ideia, mas é para mostrar que isso está se espalhando, e não terminou ainda esse processo, de que a gente vive um estado de insegurança muito afrontoso às nossas liberdades e às nossas intenções e formas de viver, ideal de vida. Então, quando você olha nesse cenário, e você tem políticas neoliberais relacionadas à segurança pública, não só na perspectiva econômica, mas da argumentação, do debate político, veja, eu não vou trazer Bolsonaro aqui, mas eu vou trazer, o Bolsonaro, quando fala temos armas, na verdade, ele está querendo dizer que a gente abandone a polícia, abandone a segurança pública, abandone esse serviço estatal, porque ele não está dando conta, então é cada um por si, cada um se ajeita. Nesse cenário, a gente tem um aumento exponencial com relação às atividades de segurança privada, inclusive com a inclusão desse elemento em diversos debates. Bem, a gente teve no início, acho que foi no início do governo Lula, alguns incidentes em escolas, não sei se vocês se lembram disso. E bem, qual foi o principal reclame, ou digamos, aquilo que conseguiu alcançar maior profundidade dentro da população? Qual foi a forma vista para superar isso? Colocar segurança em escola. Não foi atendimento psicossocial, não foi outras formas de acompanhamento, não foi discutir o nosso projeto de sociedade, mas foi sim. Vamos colocar a segurança privada ou a policial militar? Era esse o debate. Ou o GM também. Era esse o debate. Então, a gente tem hoje, inclusive, cálculos que me pegavam de surpresa, porque a informação que eu tinha era outra, mas foi saído, inclusive, acho que no Senado Federal, que há uma perspectiva em que existam 3 milhões de seguranças privadas clandestinos que atuam sem estar com a devida regulamentação, às vezes é policial, às vezes não cumpre os regramentos, às vezes participam de empresas que são, digamos, de fachada, mas, enfim, não são sociedades PJs realmente constituídos e etc. Então, são 3 milhões de pessoas fora, 500 mil que estariam regulamentados. Isso diz muito sobre o nosso projeto, ou diz projeto, desculpa, o neologismo, de nação. O que a gente está fazendo com relação ao nosso bem-estar? Acaba tendo que inflar um serviço que tem altos custos e que, sim, tem vários efeitos colaterais que são distinguíveis já em sua história. É só a gente voltar para trás, década de 50, os esquadrões da morte e etc. Não que eu estou vinculando aqui uma coisa ou outra, mas foram atividades paralelas, como de segurança local, que estimularam o início dessa perniciosa atividade que até hoje está presente no nosso meio. Muito bem. Se a gente for... Tem todo esse cenário. Um cenário de 3 milhões de seguranças que não são ligados a um CNPJ, que fazem bico, policiais militares que fazem bico, policiais civis que fazem bico e que podem andar armados. E você tem um contingente de 500 mil, se eu entendi, que estão ligados a um CNPJ e fazem um serviço regulamentado. Em São Paulo, na década de 80, eu fui dona de bar muito tempo, os bares de diversas regiões de São Paulo utilizavam a segurança privada para limpar a área. para limpar a área, ou seja, você contratava um tenente ou um sargento, alguém que se apresentava para você, você contratava e, a partir deste elemento de ligação, você tinha todo um esquema de segurança montado na sua região. A gente cansou de fazer isso por conta de roubo de carro, de cliente, não sei o quê. Então, é uma prática muito comum. De alguma forma, vai ser coibida a participação de policiais militares em empresas que não tenham CNPJ, ou, por exemplo, segurança que não tenham CNPJ, que seja só um bico. O bico vai ser, de alguma forma, regulamentado? Porque ele não pode fazer, a princípio. Bom, vamos, de novo, né? Seguinte, os criminosos são exatamente os que não vão seguir a lei, né? Então, a gente precisa não ter um idealismo exagerado de acreditar que somente uma norma nova, por mais perfeita que seja, vai corrigir as coisas. É a aplicação daquilo. Por isso que a ideia do punitivismo, de simplesmente aumentar penas e etc., sem o trabalho social, para que a pessoa não entre no ambiente de criminalidade, não funciona. séculos passados, grande parte dos crimes na Inglaterra eram punidos com uma coisa só, enforcamento. Inclusive, bater carteira. Acontece que, quando a população estava lá assistindo aquele espetáculo, né, dos pobres da ocasião serem enforcados de um por um, havia batedor de carteira. Então, não é a teoria, é a prática da aplicação da norma. E é a prática da vida em sociedade. É uma sociedade onde, todos contra todos, o pessoal desesperado, para garantir a própria sobrevivência, é um comerciante desesperado e não vai negociar. Ele vai aceitar a imposição, inclusive de uma máfia, de uma milícia, que é disso que ele está falando, para garantir a segurança dele, do negócio dele, da família dele. Ou uma sociedade que não tem espaço para isso e que tem, além da promoção de uma justiça social, para que a criançada não olhe com admiração o traficante do bairro, e sim com admiração dos seus professores, outros tipos de profissional, um médico, um advogado, um artesão, que tem que ter uma perspectiva de vida, de economia, e saber, se eu fizer isso aqui, eu vou botar dinheiro dentro de casa. É disso que tratamos quando falamos de segurança pública. A rigor, condições de moradia digna, não projetos habitacionais nos quintos dos infernos, onde você não tem transporte decente, você não tem policiamento, iluminação pública, e acabam sendo tomados pelo crime organizado. Isso acontece, infelizmente, em todo o Brasil. Não é a lei. É o conjunto de políticas públicas e, falando da lei, a condição dela ser corretamente aplicada. Ela irá aumentar e incentivar a oficialização? Quem está irregular, opa, eu vou agora pegar o meu negócio e vou me inscrever, etc., pedir autorização de funcionamento na Polícia Federal, juntar a papelada toda e ficar tudo bonitinho com o CNPJ. Eu tenho certeza que acontecerá em muitos casos. Isso é um incentivo à regularização. Mas, como eu disse no início, quem já está no crime não é por isso que vai sair. E aí vai entrar a questão da fiscalização, que é a cargo da Polícia Federal, que teve alguns mecanismos melhorados, digamos assim, nessa lei, alguns requisitos interessantes, mas que ela precisa estar equipada, precisa ter verba, precisa ter pessoal, departamentos mais, porque se aumenta essa massa e a quantidade de profissionais da PF encarregados de fazer a efetiva fiscalização permanece a mesma, você vai ter o quê? um faz de conta. Então, a preocupação que a sociedade precisa ter em relação a isso. E é importante, inclusive, ouvir os profissionais da PF sobre esse assunto. Vai lá, Pedro, fala melhor. eu quero fazer um ponto contigo, eu quero fazer um ponto contigo. Não, é bondade sua. Eu queria fazer um primeiro ponto A, com relação ao final da minha fala, quando eu falo atividade peniciosa, eu estou falando dos quadros da morte, deixar bem claro que eu tenho respeito pelos profissionais da segurança privada, que são como tal, qualquer trabalhador, merecedor de dignidade, e de consideração tal qual eu, tal qual é o Icaro e também a Lourdes. Então, com relação a isso, a gente está falando de um efeito social, de uma questão social que nem é culpa diretamente de nenhum deles, nenhum nós, é uma questão ampla, complexa, que fala sobre nossos problemas de segurança pública. Mas passado isso aí, porque a gente sabe que os detratores, aos detratores é oportunizado de maneira mais tranquila a má compreensão da língua portuguesa, então alguém poderia fazer uma interpretação errada, então já está bem claro aqui. Pegando no que você fala, Eda, e também no que a Lourdes pergunta, essa fiscalização com relação a aí é outra questão que eu vou tratar também, com relação a policiais que executam essas atividades de forma clandestina, digamos assim, regular, ela ficaria a cargo das próprias corregedorias das instituições. Esse seria, digamos, o espaço ideal para observância e tratamento dessas questões, porque não é lícito aos policiais, não é regulamentado aos policiais, não é oportunizado aos policiais fazer esse tipo de serviço, até porque entende não só a questão do conflito de interesses, que aí talvez seja mais oportunidade ou mais deslocado para os comandos das polícias, para quem ocupe cargos de gestão, que tem controle da tropa, é diferente, mas é também entendido que há uma usurpação, ou melhor dizendo, um uso da atividade pública de uma forma de interesses particulares. Eu sou policial, eu ando armado, logo eu faço segurança. É como se eu estivesse usando de atribuição que me foi autorgada com um fim e deslocando esse fim. Então, isso fica a cargo principalmente das corrigidorias dessa parte. Agora, Lúdios, eu vou lhe falar. Com relação, por exemplo, a olhar isso de uma forma mais macro, acaba que quem gere esses controles, essa segurança pública paralela, muitas vezes, inclusive, são policiais realmente que fazem a gestão disso, mas eles não fazem uso, em grande parte, de outros policiais. Eles fazem uso de um termo que é de uma denominação chamada de um personagem chamado calça preta. Não sei se é só aqui, no Nordeste, não sei se chegou no Ceará essa terminologia calça preta, que é um cara que é, digamos assim, de um outro tempo, digamos assim, que ele se associa a policiais, ele faz serviços para os policiais. Isso era muito comum em delegacias antigamente, não sei se no Ceará, mas aqui no Rio Grande do Norte tinha pessoas que não eram estranhos ao ambiente policial, mas que frequentavam a delegacia e tal, e ajudavam em algumas investigações, mas era uma relação meio complicada. Então, eles fazem uso dessas pessoas, de pessoas mal preparadas, mal treinadas, e que, assim, em alguns cenários, fazendo uso de arma numa situação que não poderia, elas não teriam nem a posse, nem porte de arma de fogo. Então, mas com, digamos assim, a conivência de um sistema, de uma polícia dentro do local, dentro do espaço territorial, eles vão e executam esse serviço, né, a mando dessas empresas, né, entre aspas, as empresas clandestinas. Então, talvez, assim, o buraco nessa situação, ele é até mais embaixo quando você trata desse personagem, desse personagem até do que os personagens policiais. Que vamos, assim, vamos pontuar de uma forma bem crítica. Vamos trazer o assunto para uma esfera mais difícil. Digamos que também essas empresas, ou uma empresa X, uma empresa fictícia X, uma organização X, faça essa segurança privada e também esteja metida com outras coisas. extorsões com, vamos lá, grupo de extermínio, milícia e etc. O policial que estiver envolvido com isso, ou os policiais, melhor dizendo no plural, eles normalmente, se não ocuparem o cargo de gestão, eles vão estar numa posição privilegiada frente a essa galerinha que eu falei, que são os que fazem normalmente o serviço sujo. Então, o cara, digamos, que está ganhando ou está gerindo ou está participando bem dessa organização, ele não faz a segurança. ele não faz segurança. Ele vai fazer o quê? Ele vai ser um dos capitães ali, um dos caras que organizam e dão vez a esses pequenos que ganham uma miséria, uma miséria. Eles ganham muito pouco. É tipo assim, é o cara ficar uma noite toda acordado para ganhar 100 reais com risco de vida. Mas é uma noite toda mesmo. Você pega seis, oito horas, às vezes tendo até quem separar a briga em bar para você ganhar 100 reais ou em algumas situações até menos. Então, assim, digamos que o policial envolvido nisso é uma irregularidade posta, claro que é. Tem que ser combatido? Tem que ser combatido. Embora vai ser aqui aduzir outros argumentos e falar pô, a policial ganha muito mal, aí é realmente outra questão, embora eu acho que uma questão não justifica a outra, mas é uma coisa a se tratar realmente, o policial de base ganha muito mal, mas o problema central está naqueles que estão fazendo a gestão disso e que tem normalmente alta incidência dentro de instituições policiais e nessa galera que circunda e que faz esse serviço de forma muito precária e muito parada. Bom, Lourdes, eu vou até ler o que o Helder mandou aqui no chat para a gente, duas informações aqui para a gente agregar no nosso debate, que existiam até meados do ano passado 2.963 empresas de segurança e outras 1.841 empresas orgânicas que são as que fazem parte, fazem a sua própria segurança e no observatório do terceiro setor em 2022 morreram 173 policiais violentamente, mais 82 suicídios, 7 em cada 10 morreram na folga. Bom, eu queria entrar na parte da lei propriamente que ela menciona que as empresas privadas podem trabalhar na, atuar em segurança e também tem um, diz ali que não podem substituir o papel do Estado. Vocês acham que essa lei pode abrir alguma brecha dessas empresas privadas começarem a atuar em serviços que são de segurança pública, serviços essenciais do Estado? Bom, antes de responder, eu só vou pontuar uma coisa, né? Nessa estatística, né, de que 7 em cada 10 policiais mortos violentamente estavam fora de serviço, né, de folga, esse de folga lê esse bico. Claro, existe um policial que estava indo fazer compra com a família foi vítima de um latrocínio até pela própria formação dele, tende a reagir e acaba morto. Mas não, a regra são os que estavam irregularmente, infelizmente, querendo complementar a sua renda, e aí vai, né, a importância de nós respeitarmos os trabalhadores e até de chamarmos os trabalhadores na segurança pública como brasileiros que estão, tanto quanto nós, enfrentando os desafios do dia a dia e que tentam, infelizmente, burlando uma vedação legal, complementar a sua renda fazendo esses bicos. Então vão estar fazendo um transporte de valores, vão estar fazendo segurança ali no comércio, etc, etc, e num confronto acabam morrendo. Estão sempre numa situação de desvantagem, não é? Eles não estão lá fazendo patrulhamento com seus colegas, etc. Então eles estão vulnerabilizados, eles próprios, como profissionais. E, sem falar, na tensão da própria atividade, que é, as estatísticas mostram, eu recomendo que se veja, que se leia os textos do Observatório da Violência, os relatórios, todo ano sai, e é uma situação quase epidêmica aos problemas de saúde mental e de suicídios entre profissionais da segurança pública, especialmente PMs. A crítica mesmo, como o Pedro muito bem disse, principal é em cima da questão de comando, é um oficialado que são os que, no fim das contas, teoricamente, quando se aposentam, e na prática, infelizmente, via laranjas acontecem, casos assim, a fiscalização vai encontrando, acabam sendo, que são os proprietários de empresas de segurança, de forma irregular. Você perguntou, meu Deus do céu, eu falo tanto que eu acabo esquecendo a pergunta, queria desculpe. sobre se essa regulamentação, ela pode abrir uma brecha para essas empresas começarem a atuar em serviços essenciais da segurança pública. Lembrei, lembrei. Pela lei, não. Inclusive, a lei, ela veda explicitamente isso. Bem na Constituição, você vê, a Constituição, ela trata das funções, das atividades que são típicas de Estado, que são vedadas, que podem ser compartilhadas, etc. Função de segurança pública, não. Atuação, digamos, em cooperação, você pode imaginar, por exemplo, que a própria lei fala disso, da atuação na organização e na prestação de segurança e controle de grandes multidões de eventos públicos, etc. jogos, shows, manifestações, enfim, isso. Estes eventos de massa, eles são primordialmente cuidados pela segurança pública. E, idealmente, você tem uma segurança privada, vai obedecer a orientação da segurança pública, sendo que a própria lei prevê é preciso haver um plano de segurança que vai ser conhecido para que os profissionais que os fiscalizam, que estão lá de fora, que estão na rua, policial deputado, policial federal, etc., digam, não, peraí, o jeito que você está fazendo aqui não está certo, vai atrapalhar, vai dar errado, está insuficiente, a entrada está errada, enfim. Para que não seja uma coisa amadora, de qualquer jeito, simplesmente, não, joga um bocado de rapaz forte com a camiseta escrito segurança e vai dar certo. não é assim. Uma coisa boa dessa lei é exigir essa profissionalização, exigir, é até uma coisa bacana que me permitam ressaltar, quando você lê o artigo 3º, ele fala no respeito pelo serviço de segurança privada, por toda a atividade, aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e do interesse público e às disposições que regulam as relações de trabalho. Isso é muito bonito, isso é muito importante. E eles têm a formação profissional e a reciclagem constante dos profissionais, inclusive com matérias sobre o uso progressivo da força e do armamento, noções de direitos humanos e preservação da vida e da integridade. Eu lembro aquele caso que aconteceu em 2019, não, foi em novembro de 2020, em Porto Alegre, em um supermercado em que um segurança numa situação medonha, matou à vista das câmeras um rapaz. A falta de treinamento, exagero, racismo, tudo o que se possa imaginar. A aplicação desses dispositivos corretamente até tentaria proibir isto. Agora, o mundo dos fatos, o mundo da política e a política que fazem as leis, que faz as leis, define a feição do direito. É muito importante que a gente não fique na teoria imaginando que é uma lei bacana, tem uns pedacinhos que poderiam ser corrigidos e tudo mais e tal. A condição dela ser bem aplicada, nós sabemos que o nosso congresso, ele é formado em sua imensa maioria por pessoas vindas da elite do nosso país, você tem uma grande representação do empresariado, pessoas financiadas pelo grande empresariado, profissionais de comunicação, etc, etc. E, ultimamente, vai aumentando também a representação de pessoas ligadas a várias religiões. Trabalhador povão é pouco. Sindicalistas, etc, esses números vêm diminuindo cada vez mais. Ora, as pessoas que fazem a lei são representantes, são oriundas do setor empresarial, já de uma classe dominante economicamente, que é por isso dominante politicamente, ela vai legislar contra si? Não. Então, é uma questão lógica, não é nem maldade, né? E não estou dizendo que o empresário que está lá, deputado federal, ele é malvado em si, não. É que há interesses conflitantes na sociedade. e prestigiar a segurança privada como uma panaceia em lugar da segurança pública é uma receita para o caos, uma receita para grandes negócios, para criar mais bilionários do nosso país, mas é uma receita para, mais uma vez, diminuir-se o papel do Estado, rebaixar-se o exercício da cidadania e abrir mercado. Essa é a expressão que a gente tem que estar sempre desconfiado, ligado para que não aconteça. A abertura de mercados pelo recuo do Estado. Um exemplo brutal é o SUS. Se não houvesse a pandemia, que tristemente ceifou tantos nossos irmãos e irmãs, o SUS talvez no governo anterior tivesse sofrido um golpe mortal, mas ele mostrou a sua pujança e foi um exemplo para o mundo. Imagine o mercado de saúde se o SUS se acaba ou se ele se reduz muito para os planos de saúde, etc. Imagine o mercado da segurança privada se você piora ainda mais a segurança pública. Então, é esse tipo de interesse a que nós precisamos estar vacinados especialmente. agora, sempre ressaltando a dignidade do profissional, do trabalhador, da trabalhadora que está lá na ponta, ganhando o consor do seu rosto em atividades tão difíceis como as de segurança, de transporte de valores, de segurança de cargas e os noticiários, vocês da imprensa, mostram a gente todo dia como é arriscada essa digna profissão. Então, sempre respeitar a dignidade do profissional, desconfiar, fiscalizar e prevenir desvios a partir das cúpulas. Esse é o risco. vai lá, Lourdes. Eu achei que o Pedro ia entrar na questão. Se você não for entrar, a gente... Posso entrar rapidamente. Perfeito. bem, tem a questão, o texto não traz essa liberalidade, mas também não há uma vedação clara com relação à possibilidade futura, que é, por exemplo, a empresa de seguras privadas seriam responsáveis pelo monitoramento com relação às alternativas penais, como o monitoramento por tornozelados, etc. Não acho que é algo inviável. E é só a gente observar os andamentos que estão sendo dados, inclusive até no próprio governo federal, com a linha de crédito aberta pelo BNDES para construção e financiamento de presídios privados, que antes era... Já há um bom tempo que não é uma torga exclusiva do Estado, porque você tem alguns PPPs, principalmente em Minas Gerais, mas acaba que isso é o Estado dizendo que quer promover esse tipo de instrumento, esse tipo de desenvolvimento do serviço. Então, também, naturalmente, há uma possibilidade, eu vejo, de, como o May falou, o Helder, que essa nossa legislação é boa, mas, ao mesmo tempo, ela é um avanço securitarista, as políticas de segurança se resolvem com polícia, traduzindo, eu acho muito viável que, em pouco tempo, se abram licitações ou a possibilidade disso para que empresas como essa façam esse monitoramento por um preço mais módico do que é executado pelas secretarias vinculadas ao sistema prisional. Então, digamos assim, a lei não abre, mas não, assim, não fecha por completo, não proíbe, poderia ter, de repente, uma proibição, uma vedação. Então, é algo que fica, talvez a gente tenha que assistir isso no futuro não tão distante. E se me permite, Lourdes, só acrescentar um excelente ponto levantado pelo Pedro, privatizações de presídios. Nós temos um exemplo mundial do país que tem a maior população carcerária, que são os Estados Unidos da América do Norte, onde uma regra é a existência de penitenciárias, nos vários tipos, o sistema penitenciário deles, privados. E é constatado, se você pesquisar nos próprios repositórios deles, em inglês, você tem diversas organizações da sociedade civil críticas a isso, que mostram numericamente como a própria legislação e a aplicação dela pelo judiciário se torna cada vez mais rigorosa e seletivamente rigorosa. É em cima de negro latino. Aumentando a chance dessas pessoas irem para a cadeia e cada uma delas é uma graninha, uma cota a mais para a empresa proprietária do presídio. Ou seja, você cria um vasto negócio que lucra com o encarceramento em massa diretamente e pessoas que fazem lobby e contribuem para as campanhas eleitorais dos políticos que irão fazer essas leis, que irão endurecer o encarceramento, que irão diminuir a possibilidade de ressociação, ressocialização e de prevenção à criminalidade. É uma das críticas que se faz, inclusive, na própria candidata, a Kamala Harris, que vem deste ramo também e é financiada pesadamente por alguns empresários de presídios privados. Disseminando-se isso no Brasil é uma outra receita para a catástrofe. Então, isso é uma advertência que nós precisamos seguir e estar sempre atentos. Houve um veto que pode ser derrubado, pode ser derrubado. houve um veto presidencial que proibiu que as empresas de segurança privada fizessem o monitoramento dos atornos elados, porque isso aí iria entrar na própria função judicial e na própria função das secretarias de segurança, que temos aqui as secretarias de justiça, conforme cada estado, que fazem o acompanhamento virtual dos atornos elados. Isso é função de estado. E que, infelizmente, o governo poderia ter fundamentado o veto em dizer olha, isso aqui é política de estado. E você deixar que uma empresa privada faça esse controle, você está entregando dados do posicionamento a cada segundo destes cidadãos e cidadãs brasileiros. Ah, são infratores? São, mas não deixam de ser cidadãos que nem eu. Em conflito com a lei, em via de recuperação, espera-se, mas sob o controle do estado. E eles não podem ser usados para abastecer os bancos de dados das empresas privadas que, como a gente sabe, comercializam isso tudo para controlar a nossa vida como quem estuda um ratinho no labirinto para prever os seus próximos movimentos. Era só esse o complemento que eu queria fazer, tá? E, gente, pode me interromper porque eu falo muito. Não, não, gente, está ótima essa discussão. A gente já, um pouquinho antes de começar o programa, a gente estava conversando e foi colocado, eu coloquei para vocês a questão da milícia, se não seria um terreno fértil para a milícia. Ouvindo o que o Helder falou agora, da Kamala, que tem o lobby dos presídios privados, nós temos no Brasil muitos políticos que foram bancados pela milícia para chegar onde chegaram, sabe? Em todas as esferas, municipal, estadual ou federal. Então, nós temos um campo fértil para a atuação desse grupamento, milícia. Então, o que na lei tem que possa barrar e o que na lei ainda precisaria para poder realmente barrar a atuação desses setores aí? Porque já fazem um trabalho, Rio de Janeiro está aí para provar, São Paulo já está aí para provar, então, o que nós temos que nos garante que não vamos ser atropelados por milícias e esse tipo de negócio? Já estamos, viu, Lourdes? Já estamos. Tipo, é uma realidade e é um fato, é um dado. As milícias que são, digamos, uma experiência criminosa muito própria do Rio de Janeiro, elas já deixaram de ser, elas são nacionalizadas, você vai ter ou milícia ou algo muito próximo de milícia, um grupo de extermínio em formação, em transmutação para milícia em todos os estados, eu não conheço nenhum estado que não tenha, nenhuma capital que não conviva ou pelo menos lateralmente, o que acontece? Algumas capitais até você pode não ter, por exemplo, vamos lá, não é nenhum caso de capital, Brasília, que o Saiba não tem, mas você pode ter em cidades satélites próximas, mais vulneráveis, com menos presença do estado, mais subjugáveis a esse tipo de interesse, sem tantos olhos das instituições que podem fazer frente, quando a gente olha a história não exatamente da segurança privada, mas também da segurança privada em público, a gente vê o entrelaçamento muito forte e a formação das lecoques e aqueles grupos de extermínio, quer dizer, aí em São Paulo os grupos de extermínio, então tem sim essa ligação muito perigosa, porque esse tipo de serviço foi muitas vezes feito por policiais, já exorbitando as suas funções, claramente, e quando você, digamos, começa errado, a possibilidade de você continuar errado é muito grande, e as necessidades dos comerciantes elas são plurais, então há situações que dá certo apenas um patrulhamento, deu certo, mas há situações que se entende que existe uma necessidade de um processo de higienização mais agudo, mais violento, então a gente, esse problema é tão complicado de dimensionar, pronto, você vai ter essa relação que já é histórica, década de 50 e 60, você vai ter a piora do serviço policial a partir de pessoas que têm conflito de interesse, o cara, digamos, hipoteticamente é um delegado ou um coronel, enfim, estou só citando patente aqui por citar, e ele é dono laranja de uma empresa privada e ao mesmo tempo ele é responsável por investigações ou pelo patrulhamento em certo local, para ele é bom que isso seja um fracasso, para que ele ganhe dinheiro enquanto laranja, então esse é um outro problema, tem a questão da política que está muito misturada com isso tudo, então hoje tem um lobby das armas, um lobby das armas, da bala, a bancada da bala, que não tem a mínima vontade e desprendimento imoral, moral, não tem moral, para bater de frente com as milícias, que na verdade são o que há de pior para a segurança pública hoje, para as instituições, para a nossa convivência, são as milícias, porque elas não apenas violentam o Estado de Direito, não apenas violentam o ordenamento jurídico, elas desvalorizam as instituições policiais no âmago, elas desmoralizam a polícia, e é algo muito difícil de mexer, porque, vai lá, as facções criminosas são algo bem complicado, são sim, mas elas não estão dentro, elas não têm essa vizinhança, elas não têm o domínio tão grande dos recursos e dos meios de ação da polícia quanto a milícia, o policial, o miliciano, o miliciano policial, seja qual a ordem dos fatores, ele sabe muito bem como me atacar se eu estiver investigando ele, ele sabe qual é o ponto fraco, ele sabe quanto a instituição vai e o quanto não vai, ele tem acesso aos mesmos bancos de dados, informações e amizades, que vai dizer até onde eu faço a academia, claro, o crime organizado pode colher isso, pode, mas vai ter muito mais trabalho, vai ter que molhar a mão, às vezes não é nem o cara que vai ter que fazer, ele vai ter que molhar a mão, já numa situação dessa, o cara que está dentro ali, ele puxa a informação na hora, é ele que está puxando, ele não vai pedir para ninguém, ele não vai se expor com terceiros, ele vai perguntar ao vizinho, tu conhece aquele cara ali? E aí, qual é a dele? é muito diferente e a gente não vê uma movimentação com relação a isso, então, a lei não em si, a lei não, ela traz alguns elementos para tentar dificultar um pouco, mas ela não vai dar conta disso, não dá conta, é um problema social muito mais complexo e essa relação, ela existe e a gente tem que tomar uma decisão enquanto sociedade, de diminuir esses efeitos, suspender, tirar um dado, o Carme fala para a gente que o crime é um elemento inerente à sociedade, aí se eu for pegar também a teoria crítica, Marx, aí vai ser mais profundo nisso, mas o que eu estou querendo dizer é a criminalidade e as relações perniciosas vão existir sempre, agora, no nível que existe no Brasil, é brincadeira, a gente tem dezenas de políticos, só para citar, sendo eleitos em todos os níveis em virtude de crime organizado e de milícia, e isso isso vai à frente, vai contra os interesses nacionais de uma forma absurda e a gente ainda não tomou a decisão enquanto Estado-nação, enquanto sociedade para frear isso e sim, a iniciativa privada, a segurança privada, ela é um elemento a ser observado, cuidado, fiscalizado e controlado dentro dessa perspectiva, não pode deixar com o ressorto não, porque há sim, não a ligação do setor em si, mas há uma possibilidade de links entre esse setor e a criminalidade que infelizmente não faz com que a gente deita em berço esplêndido esperando que apenas uma regulamentação vá dar conta de frear esse tipo de fenômeno. Helder, você colocou vários dados aqui no chat privado, você quer falar sobre isso para complementar aí? Sim, eu gosto de aprender com os exemplos, com os erros, com os acertos, das experiências que acontecem. A gente saiu da Olimpíada, vocês sabem qual foi a primeira medalha de ouro que o Brasil ganhou? Lá no comecinho, foi em tiro ao alvo, e foi logo uma medalha de ouro. É um esporte digno, tranquilo, beleza. Segundo dados do Exército levantados pelo jornal O Globo, em 2019 havia 151 clubes de tiro desportivo no Brasil. No governo Bolsonaro houve um aumento de 1.400%, no final de 2022 havia 2.038. Não é crível que tenha acontecido repentinamente um aumento no interesse no esporte. E quando você verifica ou faz o mapeamento da localização desses clubes de tiro, você vê que boa parte dos novos clubes são no interior do estado, são em região sudeste, centro, e são em regiões conflagradas, que tem um histórico de conflito no campo muito forte. E quando a gente fala tem conflito no campo, tem guerra, etc., não é bem uma guerra não, porque só morre gente de um lado. Pode verificar isso aí. Mas a impressão que dá por uma questão de lógica é que este aumento, a utilização possivelmente fraudulenta, ou fraudulenta mesmo, da legislação relativa a clubes de tiro e a caques, e eu respeito o praticante, eu próprio, de tiro desportivo, serviu para legalizar quem já tinha um estoque clandestino de munição e armamento e tal, e etc. Lembra do que eu falei no começo, do jaguncismo? Das milícias no campo, a serviço dos grandes latifundiários brasileiros, contra a população que exige terra, que exige reforma agrária, que não está lá obedecendo o seu tacão. Esse é um exemplo, é bem compreensível. Pode ser usado de fachada uma empresa de segurança para fazer algo parecido? Pode. O que é que é a Vita? É simplesmente a letra da lei? Não. É a mobilização da sociedade cobrando do governo, cobrando dos seus parlamentares, cobrando dos fiscais, das corredorias da polícia, cobrando da polícia federal, que deve ser, eu repito, bem equipada para isso, faça a correta fiscalização e faça todo esse controle. Nós estamos vendo um esforço da justiça eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, do Judiciário, em coibir a atuação de criminosos organizados e que, inclusive, usando meios virtuais, vão dando a ordem, passando a fita de que só pode votar no fulano e tal. E isso pode ser o motivo para impugnação das candidaturas e outras investigações mais, você pega esse, às vezes você usa a eleição como uma grande oportunidade para encontrar eventos de lavagem de dinheiro que, sendo investigados, chegam ao resto do iceberg, da criminalidade organizada. E isso precisa ser feito. Agora, sem a conscientização, sem a mobilização da sociedade organizada, de suas entidades, do povo que olha o que está acontecendo. É muito difícil esperar que apenas as pessoas iluminadas do setor, do sistema de justiça, do sistema de polícia, consigam, mesmo de boa fé, realizar todo esse trabalho de separar o joio do trigo, porque a tarefa é simplesmente irreal, seria um idealismo fora desse mundo. A segurança pública tem que ser pública, não pode se misturar. Todos os exemplos que nós temos mundialmente do recuo do Estado nestas funções essenciais resultam na palperização da sociedade, na entrega das riquezas produzidas pelos trabalhadores do país na mão das pessoas que os exploram sem o retorno em garantia, sem retorno em qualidade de vida e nada. É a criação no mercado desregulamentado. Então, que haja o tempo inteiro esta preocupação. Quando você muda alguma norma, quando aparece alguma novidade, opa, isso aqui é um bom negócio, tá, mas isso aqui vai substituir o quê? Esse bom negócio para um setor seria um mau negócio para outro? E aí tem que acender a luzinha e é preciso ficar a tempo, é preciso partir para cima dos parlamentares, é partir para cima dos governantes, dos candidatos. Estamos em época de eleição, aqui se discute muito, inclusive, assuntos que não têm a ver diretamente com a atribuição do ente municipal. Segurança pública não é atribuição específica do município, isso é Estado. Isso é União. Mas uma política pública de habitação, por exemplo, garantir moradia digna para a população, diminuir a população das pessoas em situação de rua, isso é diretamente impactante na segurança pública. Você dar um atendimento digno, reforçando os CAPs, por exemplo, os CAPs AD, etc., o tratamento e a prevenção ao abuso de entorpecentes e a dependência, isso impacta diretamente na segurança pública. Uma educação inclusiva, uma educação que ensine a criançada a ter uma comunicação e uma relação não violenta, isso impacta diretamente na segurança pública. E essas coisas são tarefas dos municípios, que deveriam estar sendo discutidas com os candidatos neste exato. que quando colocam isso, eles são acusados de políticas eleitoreiras que é para ganhar e não como parte de um grande cenário. Isso é. E é uma coisa terrível, você lembra, isso começou até com o Paulo Maluf, antigamente, quando falava tolerância zero, eu lembro de uma campanha falando, você é tolerância zero com a humanidade e tudo mais, a ideia era tolerância zero que começou há, sei lá, 40 anos atrás em Nova York lá com o Rudolf Juliani e tal, era uma tolerância zero com pequenas infrações a ideia era opa, o cara jogou papel no chão não, peraí cara, não faça isso não, tem uma multazinha para isso, estacionamento proibido e tal, não era você baixar a pancada e meter bala no poldão, era isso. E era o outro lado, uma política pública de garantir iluminação pública, olha, eles relacionaram estatisticamente uma lâmpada quebrada à noite aumenta a insegurança ali, tem mais crimes ali do que na outra esquina que tem uma luz, então, sistematicamente vamos iluminar tudo. A população que está obrigada a caminhar por um lugar esquisito para conseguir o transporte leve um ponto de ônibus para lá, para perto deles. então, tudo está imbricado, se você tem uma vida digna e uma vida junto, o ser humano ele funciona quando ele se junta, não é quando ele se isola com medo ou com raiva um do outro. Quando você tem uma sociedade que se relaciona efetivamente, não é só virtualmente, pessoalmente, você aumenta a segurança pública de todos também. Nós, isso é uma coisa evolutiva, desde que a gente desceu das árvores, o ser humano foi programado para cuidar um do outro. A briga, os macacos também fazem guerra no outro. Ok, mas isso é sazonal, o tempo inteiro ele está cuidando um do outro e a gente vai perder isso, submetidos a essa ração diária de medo para criar um clima de desunião que permite a manipulação e permite os lucros só para um lado da sociedade. Então, que essa seja a grande mensagem, essa seja a grande resistência de todos nós. Pedro, você colocou um dado sobre CAC, você quer desenvolver isso aí? É um outro viés desse cuidado que a gente tem que ter social com relação à questão da segurança pública. Essa proliferação de clubes de tiro tiveram várias fundamentações, seja a possibilidade de ter arma, claro, também, talvez o interesse pelo tiro esportivo possa ter aumentado em algum nível, mas há também brechas para, não vou dizer exatamente uma ilegalidade, mas um uso malicioso da lei e de uma lei de decretos muito mal feitos pelo Bolsonaro e muito mal intencionados. Eu soube, e não foi só de um caso, em que o cara se registrava em mais de um clube de tiro e era um clube de tiro noturnos. Para quê? Para que ele pudesse alegar, caso fosse pego no Amblitz, que ele estava no chamado porte de trânsito. Ele estava indo para o clube de tiro de 11 horas da noite, por isso que ele estava armado e era, enfim, era a direção, digamos, servia de local, era a referência próxima ao local em que ele estava. então há disso. Você tem também o fato de que a fiscalização por parte do Exército foi sofrida, apenas 1% dos acervos foram verificados, o que foi uma mão na roda enorme para as facções criminosas. Foi muito bom para as facções criminosas. Teve até notícias que o PCC estava fazendo uma cesta natalina de armas. Por quê? O que acontece? Qual foi a mudança paradigmática com relação às armas de fogo a partir das liberalizações subsequentes do Temer e do Bolsonaro? O que acontece? Antes, eu não tinha previsão legal para que eu tivesse um acervo de armas muito expressivo. Ao passo que eu tenho essa liberdade e não há fiscalização, quem vai me impedir de ficar emprestando armas, alugando armas o tempo inteiro. Eu tenho 60 anos. Pedro, até para complementar, se não me engano, acho que no Rio Grande do Sul um clube de tiro foi fechado porque teve um assalto ao clube de tiro e estavam investigando que era um assalto forjado para justamente ter um repasse dessas armas para o crime organizado. ainda tem essa situação desse conluio de alguns clubes com o crime organizado já diretamente para essa passagem. Perfeito, Icaro. Perfeito. Você vai ter homicídios, você vai ter caras condenadas com o tráfico de drogas que foram liberados a serem caques. Então, se antes eu ter 20 armas em casa era um sinônimo de perigo para mim, então você ter um paiol era um risco para a organização criminosa, ao passo que você consegue instituir legalmente paiol muito volumosos, acabou, fica muito difícil, fica muito mais difícil o trabalho da polícia em fazer a contenção. Já seria difícil só pela liberalidade, você ainda tem a questão que eu falei da fiscalização que é mínima, 1%. E se eu ainda tiver, digamos, 1%, e se eu tiver os contatos certos dentro dos órgãos de fiscalização, a chance de ser fiscalizada é nenhuma, é nenhuma. Isso já é baixa no aleatório. Imagina se eu pagar quem eu tiver que pagar, molhar a mão de quem for, quem estiver esperando a mão ser molhada. Então, foi maravilhoso para essas organizações, baixou o preço, pelo que a gente ficou sabendo, no mercado paralelo de armas de fogo, porque tem aquele mito, é um mito que é uma construção, um debate que tem que ser feito de uma forma muito melhor no Brasil, inclusive. As armas no Brasil são provenientes do tráfico internacional. Sim, mas que tipo de arma? Se a gente falar armas de grosso calibre, fuzil, é, a grande maioria vem dos Estados Unidos, aí são vários os caminhos, tem também Paraguai e Argentina. Beleza, isso é verdade mesmo. Agora, se você estiver falando da arma, que é a arma ordinária, pistola, aí o contexto já muda muito. já mudas. Não vou dizer que o polo exatamente inverte, mas você vai ter uma predominância com relação às armas que são rastreáveis, as armas que são provenientes do mercado legal, elas têm um volume maior do que armas que vieram por ventura do contrabando e do tráfico, quer dizer, o tráfico de armas é menor. então é um problema que a gente tem que lidar também, que a gente literalmente municiou o crime. Eu vou falar enquanto policial uma realidade que meus colegas de bancada da bala não abrem a boca para falar. A maioria das ocorrências que a gente pega de longe não tem arma de fogo, mesmo envolvendo tráfico de drogas, e boa parte das que tem arma de fogo você vai ter três tipos de armas que são, não vou dizer a maioria, mas quando se juntam não se tornam. Então você vai ter o simulacro, que não é arma, você vai ter arma artesanal que rola muito a arma artesanal, que é feita em depósitos por aí, o cara pega resto de cadeira de escola e faz uma arma, e você vai ter armas que são quase inservíveis já, 38 com 40, 50, 60 anos, todo ferrujado, que você fica até na dúvida. A arma novinha, em condições, pronta para, disparo, é assim, não é, assim, não é dominante, você encontra e encontra, mas não é, digamos assim, ah, todo plantão você vai encontrar armas e armas, não funciona desse jeito e quando encontra armas, grande parte, a parte expressiva delas é a arma nessas condições que eu falei, não é, digamos, a arma que o colecionador, que o CAC teve, foi, assim, que foi trazido da fronteira com o Paraguai, certo? Então é uma coisa que a gente tem que lidar, boa parte do, do municiamento de armas no Brasil, ele é feito a partir, sim, desses particulares que têm suas armas roubadas, seja na condição de CNPJ, de empresas, seja na condição de pessoa física que também, policiais têm armas roubadas, atiradores também têm, então, não é aquela história, ah, a arma vem de fora, não é assim. Bom, o Lourdes, está mutado. Fala, Ica. Bom, eu queria agradecer a participação do Pedro, do Hélder aqui, a gente já está, já estamos com o tempo apertado aqui, mas vamos marcar próximas, próximas rodadas aí, que é um tema que ainda vão ter desdobramentos para a gente poder voltar nesse, nesse assunto. Então, ficamos por aqui, muito obrigado. Obrigada, Pedro, obrigado, Hélder. Gente, muito gosto, e pessoal, vamos googlar a lei, vamos googlar a Constituição, tá? Não acreditem só na gente, não, vamos ler com seus olhos. É isso aí, é isso aí. Valeu, obrigado. Obrigado. Tem que se envolver mais, é isso aí. Obrigada.